Vale Rural, oferecimento paulista, tradição de qualidade. É festa, alegria do povo, força e raça para trabalhar, plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar. Chão é forte, terra encantada, que as águas venham a abençoar, a beleza de ser natural, esse é o Vale Rural. Bom dia, o Vale Rural está começando. Veja hoje a agenda do Senar com os cursos para a região. Dicas para melhorar o casco de seu cavalo, o jeito certo de podar o pessegueiro, os cuidados com a higiene na hora da ordenha. A Fundação Nacional do Tropeirismo lança vídeos com temas do Vale do Paraíba. E veja ainda os últimos leilões de animais deste ano. Apresentamos hoje mais dicas de como fazer o casco de seu cavalo com o professor Adalton Toledo. Iniciamos por uma limpeza completa da sola com um gancho de casco que serve para retirar os detritos. Um pincel completa a limpeza. O corte da ranilha é feito com a faca em posição vertical até ela encontrar o talão. Em seguida, faça um movimento de expulsão da matéria cortada, de tal forma que dê para passar o dedo mínimo no corte do canal. Do outro lado, o processo é o mesmo, expulsando-se o material cortado. Em seguida, a faca é passada entre os talões para verificarmos se ela está atingindo a ranilha. No caso, é preciso retirar pequena quantidade de material da ranilha para que esta não toque a faca. O canal do meio é aparado com a faca inclinada, dando-se um corte até o fundo do canal de ambos os lados. Da mesma forma, o dedo mínimo deve passar livremente no canal central. Deve-se notar que a faca de corte da ranilha tem a ponta ligeiramente aparada e deve trabalhar nos canais laterais na posição vertical e no canal central, utilizando a sua ponta para retirada de material. Agora, com o gabarito de casco, que é um aparelho que serve para avaliar o ângulo do sistema digital, inicial, iniciamos o trabalho segurando-o com o dedo indicador e polegar para levarmos o aparelho até o casco do animal. Este aparelho tem um pino trava que solta a haste para se adaptar à muralha frontal do casco. Tem ainda uma mesa plana para avaliar as condições da sola e uma abertura correspondente à forma aproximada da ranilha. Ele é muito útil também na correção dos aprunos do cavalo. O aparelho é colocado sobre a mesa do casco e ajustado para medir o ângulo do sistema digital. Em seguida, é retirado e a leitura é mostrada por esta haste que se desloca sobre uma escala. A medida obtida com o gabarito de casco mostra que o sistema digital do cavalo está a dois graus abaixo do ângulo medido na paleta. Neste caso, existe a necessidade de retirada de material do meio do casco em direção à pinça, ou seja, fazer uma operação para fincar o casco. Entre os aparelhos normalmente utilizados para a aparação de casco, temos a grosa tradicional de ferreiro com seus lados de granulação grossa e fina. Ela possui cortes laterais que são úteis também no ferrageamento dos equinos. O outro aparelho mais moderno é a frezadora elétrica para casco que possui uma máquina elétrica especial de alta velocidade, potência ideal ao serviço de aparação e barulho ou frequência conveniente para o cavalo. Possui um eixo flexível que permite liberdade de trabalho ao operador. Na sua ponta, uma freza especial para casco simula a granulação aproximada da grosa de ferreiro. Este aparelho é utilizado a tiracola do operador, preso à sua cinta, permitindo um trabalho tranquilo, individual se necessário, impedindo que durante a aparação o casco do animal seja cortado em excesso, como em geral acontece com os aparelhos cortantes, como a faca de casco alegre, as rinetas e os outros mais antigos, como o puxavante, o canivete e o torquê. Esta máquina inicia o trabalho de correção da estética da sola. A aparação começa pela definição natural das barras, penetrando até o ângulo do talão em ambos os lados. E depois continua com a concavidade da sola e com os cortes nas muralhas lateral e de sustentação. Em seguida, medimos com o gabarito de casco para certificar se a aparação foi suficiente para devolver ao cavalo a sua condição anatômica ideal. Outro aparelho é um compasso de ponta seca que serve para medir a largura e o comprimento do casco e assegurar que as metades são iguais. A primeira medida é a largura, efetuada entre o meio da ranilha e a parte mais larga do casco. Em seguida, conferimos para o outro lado e verificamos se existe ou não a mesma largura. Caso haja diferença, é necessária uma aparação na muralha lateral do lado maior. Retiramos o material da muralha externa desde a região da pinça até a região dos talões, obedecendo-se à inclinação da parede do casco. Agora, mostramos que a referida medida está correta dos dois lados. Essa medida é colocada numa tábua para a posterior confrontação quando apararmos o outro casco. Para a medida do comprimento, colocamos o compasso de ponta seca do meio da pinça até o ângulo do talão. Essa medida também é marcada na tábua para a posterior comparação com o outro casco. O cavalete de madeira é peça essencial para os trabalhos de aparação na muralha externa do casco. Após a aparação do casco, é recomendável devolver à matéria córnea o vitrificado das partes raspadas pela grosa ou pela fresa. Neste caso, o casco tônico veterinário é um produto completo que restaura o verniz retirado do casco, possui ação bactericida específica e também é um incentivador do crescimento da matéria córnea e da ranilha. O casco tônico natural é recomendável para cascos claros e o preto para cascos escuros. O casco bem aparado deixa uma marca delineada no chão que pelo uso do casco tônico mostra que apenas a muralha lateral se encontra em contato com o solo. A sola sensível não encosta no chão devido à sua concavidade. Para a aparação dos demais cascos, repetimos a mesma sequência vista até aqui. Veja no próximo bloco a agenda com os cursos do Senar Cuidados com a Ordenha do Leite, o jeito certo de fazer a poda do pessegueiro e os leilões rurais. A qualidade do leite depende de uma boa higiene na hora da ordenha. Acompanhe conosco as regras básicas. O consumidor de leite e seus derivados está cada vez mais exigente. Por isso, muitos já descobriram que produtos vendidos a baixo preço são duvidosos na qualidade. Pensando nisso, as cooperativas do sistema paulista vêm investindo maciçamente em equipamentos industriais e principalmente na orientação técnica ao produtor. Seus técnicos percorrem as pequenas e grandes propriedades colocando à disposição dos produtores seus conhecimentos. A gêner na ordenha é fundamental porque tudo começa aqui na teta da vaca. Se o leite não sair com qualidade da vaca você nunca vai ter a matéria-prima de boa qualidade por mais que você faça daí pra frente. Então é fundamental que a qualidade comece na vaca. Para termos um leite de boa qualidade é imprescindível que seja feito de animais sadios bem alimentados livres de parasitos e outras molestias e seguir as normas de higiene na obtenção do leite. Juarez alerta ainda os produtores para o caso de animais que estejam usando antibióticos. O leite dessas vacas deve ser desprezado pois o produto apresenta resíduos desses remédios. O produtor deve seguir algumas regras básicas de ordenha pra se obter o leite de boa qualidade. É a regrinha essa que nós vamos mostrar aqui a seguir. Lavar os tetos com água de boa qualidade. secar bem com papel toalha descartável. Desprezar os primeiros jatos de leite em uma caneca detectora de mamite. Colocar as teteiras para a ordenha. Ao final, fazer uma pequena massagem antes de retirar as teteiras. Após a ordenha, mergulhar os tetos numa solução do iodo glicerinada para evitar a entrada de bactérias. colocar o leite em refrigeração o mais rápido possível. Lavar, higienizar e secar os equipamentos usados na ordenha. Na ordenha manual, seguir os mesmos processos usados na mecânica. Todo esse trabalho vale a pena. Dentro do sistema paulista, as cooperativas já estão remunerando o leite pela qualidade com que ele chega à usina. Dias 4 e 5 em Natividade da Serra, curso de Criação de Bezerros. De 4 a 8 em Caçapava, curso de Inseminação Artificial. De 5 a 8 em São José dos Campos, curso de Tratorista. Dias 7 e 8 em Santa Branca, curso de Animais Pessoinhentos. Dias 7 e 8 em Silveiras, curso de Combate a Incêndio Rural. Dias 7 e 8 em Jacareí, curso de Combate a Incêndio Rural. De 7 a 9 em Paraibundo, curso de Criação de Abelhas. Dias 8 e 9 em Jambeiro, curso de Minho Cultura. Dias 13 e 14 em São Luís do Paraitinga, curso de Administração Rural. De 13 a 15 em Caçapava, curso de Ranicultura. Dias 14 e 15 em Santa Branca, curso de Combate a Incêndio Rural. Dias 19 e 21 em Caçapava, curso de Piscicultura. Procure mais informações sobre os cursos do Senar no Sindicato Rural de sua cidade. A participação dos produtores rurais é gratuita. O piscigueiro, para ser produtivo, requer muitos cuidados. E um deles é a poda. O agrônomo Tacanoli vai nos explicar como isso deve ser feito. Até meio de dezembro, os ramos vigorosos, que saem verticalmente na planta, elas têm que estar todas eliminadas. Agora, esses ramos produtivos, finos, que estão florescendo agora, faz nessa época, de junho, julho, até agosto, né? Eliminando, diminuindo esses ramos produtivos, que se deixar muito ramo, produz demais. Esse é um exemplo de ramo que devia ser eliminado. Esse ramos aqui, essa, 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 que ela sobe muito. Então, tem que ser eliminado, ou pelo menos encurtado. Então, nesse caso aqui, eu poderia encurtá-lo, ele é aqui, assim. Aí, vai produzir aqui. Vai produzir nesse ramo aqui. Esse aqui, ela está subindo muito, então, eu já poderia eliminar aqui da base. Esse mesmo é a coisa da base, que ela sobe muito. Chama ramo ladrão ou chupão. Deixa só esses ramos, assim, que formou esse último ano. que a gente vê essa gema bem aparente, três gemas, né? Isso aqui é indicação de ramo novo, que vai tudo encher de flor. Agora, esse ramo aqui, já é ramo que produziu ano passado, está vendo? Diferente dessa aqui. Não é diferente? Olha o jeitão dele. Então, aqui não vai produzir, não vai produzir, só vai produzir aqui. Então, nesse caso, e vai produzir aqui. Nesse caso, se for deixar esse ramo, a gente corta aqui. Então, a poda, interessante é formar, ter uma boa disposição do ramos. E interessante também fazer produzir. Então, a gente deixa sempre esses ramos produtivos, que formou no último ano. E é característica bem diferente. Tem que deixar esse tipo de ramos, que é diferente desse aqui, que já produziu ano passado. O aspecto das gemas é diferente, entre essa e essa. Esse aqui é o ramo que vai produzir desde aqui de baixo. Esse ramo que está subindo muito, tem que ou encurtar, ou eliminar aqui de baixo. Porque senão, ela vai cada vez para cima, fica difícil para trabalhar com ela. Pulverizar, colher, fazer desbarco-fruto. Distribuir esses ramos bem em toda planta, né? Não fica muito concentrado, nem faltar, não ficar em falta em determinado ponto da planta. Tem que estar bem distribuído os ramos produtivos na planta. O Serviço de Produção de Mudas mantém um curso mensal sobre podas e enxertia. Maiores informações pelo telefone 0123-91-1306 em São Bento do Sapucaí. Bom dia, amigos. Finalizando os nossos eventos do ano de 95, anote agora os nossos próximos leilões. Dia 5 de dezembro, terça-feira, às 20 horas, no Tatersal Novo do Parque da Água Branca, em São Paulo, acontece o leilão Geração do Manga Larga Marchador. A oferta será de 37 animais, machos e fêmeas, procedentes de criatórios de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Espírito Santo. As vendas serão realizadas em 8 pagamentos mensais, sem juros. Realização, Pupio Leilões. E no dia 9 de dezembro, o nosso último leilão de gado leiteiro vai acontecer em Jacareí, a partir das 14 horas. O leilão mensal do Sindicato Rural estará ofertando bezerros de corte nelores e mestiços, fêmeas leiteiras holandesas PO, PC, girolandas registradas e reprodutores. O gado de corte será com prazo de 20 dias e o gado leiteiro em 4 pagamentos. A promoção é do Sindicato Rural de Jacareí. Realização é Pupio Leilões. Bom, amigos, e por hoje ficamos por aqui. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Daqui a pouco, Entidade Cultural do Vale lança vídeos sobre construção em adobe e a cozinha caipira. A busca de novos recursos em comunicação e o registro da cultura regional do Vale do Paraíba fez com que uma entidade da região entrasse para o ramo do vídeo didático. A entidade é a Fundação Nacional do Tropeirismo com sede em Caçapava onde há 10 anos realiza um trabalho de resgate cultural do tropeirismo e a cultura caipira da região do Vale do Paraíba. Há alguns anos, a entidade já vem lançando os cadernos culturais com temas variados. Agora, em parceria com a Vale Rural, começa a lançar projetos em vídeo, buscando atingir os interessados por este tipo de informação. os lançamentos objetivam também registrar de uma outra forma nossa cultura e costumes, conforme explica o presidente da Fundação Nacional do Tropeirismo. Nós da Fundação Nacional do Tropeirismo sempre acreditamos em parcerias. Este momento é extremamente importante para todos nós quando unidos com Vale Rural Comunicações entregamos à nossa região e ao Brasil este depoimento sobre o nosso patrimônio cultural. Estes filmes, na verdade, servirão para bibliotecas, casas particulares, agências de turismo, empresas, escolas, fundamentalmente escolas para devidamente utilizados se tornarem em benefício da própria comunidade. Um dos lançamentos é um vídeo sobre a construção em adobe, uma forma de habitação milenar e que está sendo resgatada pela Fundação dentro de seu projeto João de Barro. O vídeo mostra em detalhes desde a escolha do material passando pela fabricação dos adobes com terra e capim até dicas de construção e acabamento do rebote. O vídeo é dirigido principalmente às comunidades de base, mutirões ou mesmo para a construção de uma casa de campo diferente. Música 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 Outro lançamento de Encher a Boca d'Água é sobre a rica cozinha caipira do Vale do Paraíba. O roteiro aborda um pequeno histórico da alimentação regional e no final Ocílio ensina com detalhes várias receitas de pratos salgados e doces. Destaques para a saborosa vaca tolada, o fogado do manezinho, o frango à moda dos moreiras, a carne abocaina, entre outros. Música Anote agora nossos endereços e telefones. Escreva ou ligue para a gente. Mande sugestões ou críticas para o nosso programa. Avenida Mário Galvão 269 712 209 400 São José dos Campos Telefone 0123 2290 66 E por hoje é só. Tenham todos uma boa semana e até o próximo sábado se Deus quiser. Música Esse é o Vale Rural A beleza de ser natural Esse é o Vale Rural O que é o Vale Rural O que é o Vale Rural Obrigado.